Música 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 Por que que o mar não se apaixona por uma lagoa? Por que a gente nunca sabe de quem vai gostar? Música 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 Todo sopro que apaga uma chama, ele acende o que for pra me lembrar Música 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 O resto do mundo abençoa o outro As caras mais altas, barcos com suas cordas E as conchas que vem a avisar Esse é o ano Ani no mar, Ani no mar Mariana, histórias que nos contam na cama Antes da gente dormir Ani no mar, Mariana Todo sopro que apaga uma chama Ele acende o que for pra ficar Ani no mar, Mariana Ani no mar, Mariana Ani no mar.